Vitor. Vem leve. Ah, não sei. Minha nossa. Ele pediu, fala sobre eletromagnetismo de preferência das leis de Gauss. Não, não cai nem isso, cara. Não cai. Não, impossível. Que leis de Gauss, gente? Que isso, cara? Isso aí... Fala sobre eletromagnetismo, lei de ampere circuital. Não, não tem como. Gauss é plano, é anti-inspira, mas não cai. Isso aí é só matéria de terceiro grau. Tá? Vai. Ou imita, né? Não sei o que ele faz, se é imita. Aí tem sim.